Oiê, tudo bem com você? Prazer te receber aqui no meu canal, que é a Lida Didasco Falando, e a resolução de hoje é de mais um exercício de matemática do Enem, daqueles conteúdos que não caem na prova, eles despencam na prova. Vem comigo? Let's go, então. Primeiro passo, né, pessoal? Sempre fazer a leitura dos dados e anotar os pontos mais importantes, então vamos lá. Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimentos que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês, numa regime de capitalização composta, opa, então é juros compostos. O valor final a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de rendimento X é dada pela expressão algébrica F igual a C, abre parênteses 1 mais X, tudo isso elevado a N, em que C representa o seu capital inicial aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital de 100 mil reais duplique. Opa, então tá aqui os dois pontos mais importantes, ó. Por quê? Porque o capital inicial vai ser 100 mil reais e o F, que é o valor a ser resgatado, né, ou seja, o valor final tem que duplicar, então qual que é o dobro de 100 mil, 200 mil. A gente não sabe qual que é o número de meses, lembra dessa fórmula? A gente não sabe qual que é o número de meses e a gente tem a taxa X aqui, ó, a 0,8% ao mês. Pessoal, detalhe, esse 0,8% ao mês tem porcentagem, né, e a gente tem que transformar em decimal. Como que faz para transformar em decimal? Divide por 100. 0,8 dividido por 100, a gente vai ter que colocar dois zeros aqui no meio, ó, por causa desses dois zeros do 100, entre a vírgula e o 8, vai colocar dois zeros, tá? Bom, então vamos calcular, né? Coloca a fórmula f é igual a c, abre parênteses, 1 mais x elevado a n, substitui a fórmula, o f vale 200 mil, o c vale 100 mil, o x vale 0,008, lembra disso? Que transformou em decimal e o n é o que a gente quer saber. Primeiro passo, ó, o 100 ele não tá multiplicando? Passa ele pra cá, dividindo, 200 mil dividido por 100 mil é igual a 1, mais 0,08 vai dar 1,008, tudo isso elevado a n. 200 mil dividido por 100 mil dá 2, né? E o 1,008 continua elevado a n. Pessoal, detalhe, ó, aqui a gente vai trabalhar com log, por que trabalhar com log, professora? Porque você tem um exponencial e você precisa descobrir esse valor exponencial, pra você descobrir esse valor exponencial, você precisa igualar as bases. Como que iguala as bases? Utiliza a tabela, ele não falou que quando y for 2, opa, então quando y for 2, o log vai ser 0,3, então no valor de 2 você vai colocar 0,3. Quando y for 1,008, ó, você vai colocar o valor de log 0,003 elevado a n. Pessoal, isola esse n ali, o 3 ele vai passar dividindo igual a n, vamos fazer essa divisão aqui, 0,3 dividido por 0,003. Primeiro passo, deixa eu cortar essa vírgula que tem uma casa e aqui tem 3 casas. O que a matemática fala? Vai lá e iguala. Aqui não tem uma casa após vírgula e aqui tem 3, né? Então, coloca dois zeros aqui pra aqui, porque agora ambos os lados tem 3 casas após a vírgula. Ou seja, o que era 0,3 virou 300 e o que era 0,003 virou 3, porque todos esses zeros aqui da esquerda, ó, eu posso desconsiderar um zero da esquerda na matemática, ele não tem um valor, tá? Ele não tem um valor posicional. Então, você pode desconsiderá-lo, tá? Não sabia disso, toma nota aí pra você utilizar pros outros cálculos. Agora, vamos lá. 3 vezes 1, 3. Esses dois zeros que sobrou aqui, vem pra debaixo da chave. Então, 100 é igual a n, ou seja, eles precisam deixar esse valor lá durante 100 meses, ok? A alternativa C de casa. É isso, pessoal, exercício simplificado aí. Basicamente, leitura e coloquei na fórmula. Por hoje é isso, espero ter colaborado, deixa seu comentário, sua dúvida, compartilha o vídeo, dá joinha pra gente continuar produzindo material de qualidade pra você, tá bom? Até a próxima e vai lá, gabarita essa prova! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.